Pedreiro foi condenado a 29 anos de prisão por júri popular. Foto, Reprodução, TV Bahia, o pedreiro Wellington da Cruz Bispo, suspeito de matar a malretada Zé Cunhada Alene Costa Borges, de 21 anos, e ainda ocultar o corpo da vítima, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi condenado nesta quarta-feira, 13, a 29 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por júri popular. O crime ocorreu no ano de 2014. O julgamento, que durou mais de 5 horas, foi realizado no Fórum Conselheiro Luiz Viana. Wellington está preso desde setembro de 2015. Na época do crime, ele chegou a confessar à polícia ter enforcado, estuprado e matado a vítima. Wellington era companheiro da irmã da vítima. O pedreiro disse, após ser preso, que Alene tinha conhecimento sobre um amante da irmã e não teria dito nada a ele. Nesta quarta, durante o julgamento, o suspeito negou ter cometido estupro. O homem, no entanto, foi considerado culpado por todos os crimes, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro. O julgamento começou, por volta das 9 horas, com o interrogatório do acusado. Depois, acusação e defesa tiveram o tempo para apresentar suas teses. A mãe de Alene acompanhou o julgamento, usando uma camisa com a foto da filha, e se emocionou quando a promotoria contou detalhes do crime. Alene Costa Borges, de 21 anos, foi morta pelo cunhado em Juazeiro. Foto, divulgação, família. O crime ocorreu em setembro de 2014. A Alene ficou dois meses desaparecida, até a polícia chegar ao suspeito do crime e encontrar o corpo da jovem enterrada em uma casa em construção. O Wellington foi preso pela primeira vez em novembro de 2014, mas foi liberado da cadeia após decisão da justiça. Depois, quando mais uma vez teve a prisão decretada, fugiu da cidade e só foi localizado pela polícia em setembro de 2015. Ele estava escondido na casa de um irmão no bairro de Georgia Américo, em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. O corpo de Alene, que trabalhava como garçonete, foi encontrado enterrado no banheiro de uma residência em construção. Uma amiga da vítima disse na época que o suspeito chegou a ajudar a família nas buscas pela jovem. A polícia disse, à época, que chegou até o suspeito após a quebra do sigilo telefônico dele.